Forró do Sul Forró do Sul E vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho da banana É porró e vaquejada Junto com o rodeiro Quando escuto a canção de peixeirinha Que emoção na garganta eu sinto o horror Ninguém segura a poesia, a matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, é Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o Sul e o Nordeste E se encontrando porra, zona e rodeirão Eita que porração E vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vai nada É porró e vaquejada Junto com o rodeirão E vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vai nada É porró e vaquejada Junto com o rodeirão Eita que porró Tem Loura, Catarnense Gaúcha, Paranaense Moça das Minas Gerais Eu quero ver Uma lourinha suada Do calo da vaquejada Do santo e querendo mais Porró do Sul Tem Loura, Catarnense Gaúcha, Paranaense Moça das Minas Gerais Eu quero ver Uma lourinha suada Do calo da vaquejada Do santo e querendo mais E vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vai nada É porró e vaquejada Junto com o rodeirão E vamos juntar nossas forças De coração pra coração Orgulho não vai nada É porró e vaquejada Junto com o rodeirão Quando escuto a canção de Teixeirinha De emoção na garganta Eu sinto mó Ninguém segura a poesia matuta Na voz de Chitãozinho e Chororó É Zezé, Luciano e Cérez É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o Sul e o Nordeste Se encontrando com a Rosana e Rondeirão Orgulho não vai nada E vamos juntar nossas forças De coração pra coração De coração pra coração Orgulho não vai nada É porró e vaquejada Junto com braças do porró O Sul pode vir E tô aí também É nóis, olha senhor Oh, oh, coiçado Uau 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 Uau